Bom, tô ao vivo, né? Vamos lá. Gente, eu vou começar assim, vou... Vou dar um namastê, uma respirada, porque eu vou te contar. Vocês estão me vendo aqui arrumada, porque eu acabei de me dar um lapizinho. Mas, gente, eu tive uma manhã. Sabe aquelas manhãs que a gente não para? O dia, assim... Aliás, eu venho tendo isso faz tempo. Mas eu estava tão ocupada, mas tão ocupada. Eu e todo mundo nessa casa. Eu rio que todo mundo mega ocupado, todo mundo correndo, todo mundo cheio de tarefa. Todo mundo, assim, sem tempo pra nada. A gente chega e fala assim, com a língua no chão. Aí, eu falo assim, engraçado, né? Agora, pá, tomei um banho, dei uma relaxadinha de um segundo. Aquele banho de dois minutos. Dei uma arrumadinha pra dar uma força astral. E sem ter aqui o primeiro minuto que eu sento hoje. Bom, eu tô... Então, vamos respirar todo mundo junto, pra gente começar. Todo mundo inspira. Inspira. Vamos começar com um minuto, assim, pra nós, pra gente transmutar daquele instante de agitação, correria, milhões de tarefas, trocentas coisas pra fazer. Aquele correr atrás que a gente vive. E ter um segundo aqui nosso, tá? Um segundo de calma, um segundo de paz, um segundo onde a gente olha o céu, agradece. Vamos fazer um segundo também de pensamento muito bom, muito positivo, pra todas as pessoas que nesse momento estão diagnosticadas com o vírus. Vamos fazer uma mensagem de força, de luz, de esperança, uma passagem de paz pra quem foi. Vamos fazer uma mensagem de força, de luz, de esperança, uma passagem de paz pra quem foi. Que a gente tenha muita força, tá? Que vocês todos, que estão aqui comigo nesse momento. Que vocês tenham muita luz, muita proteção, muita saúde. Que vocês tenham muita clareza do instante que a gente tá vivendo. Que é muito importante a gente entender, nesse mundo tão confuso, tanta coisa absurda acontecendo, a gente não se perder, a gente manter um rumo. E hoje, juntos, nós escolhemos o tema ansiedade. E tudo isso que a gente tá falando, tudo traz ansiedade. Ansiedade é o mal do século, ansiedade é uma coisa que nos atinge de uma forma periciosa, insidiosa, invisível, tanto quanto os vírus, tanto quanto as bactérias, tanto quanto tudo que nos contamina. E a ansiedade é pior porque ela não te mostra imediatamente os sintomas. Mas ela vai minando a sua confiança, o seu bem-estar, a sua paz interior, o seu espírito, a sua capacidade de reagir, a sua capacidade de melhorar a tua realidade. Nós todos, eu tenho certeza que todo mundo tá cheio de tarefas, pequenas e grandes, pra elaborar. Todo mundo tá trabalhando. Não tem quem esteja no ócio. Quando eu ouço alguém me dizer assim, ai que tédio, eu fico surpresa. Eu falo, como assim? Alô, tédio? Oi? Como tédio? Como dá pra ter tédio num momento como esse? Tem tanta coisa pra fazer, tem tanta campanha pra ajudar. Se você não pode fazer alguma coisa por alguém, ou não tem vontade de fazer alguma coisa por alguém, então, pelo menos, faz alguma coisa por você. Diz assim, eu vou estudar, tem muitos cursos livres, tem muitos livres grátis, né? Tem muita... tem muito trabalho interessante, tem muita informação na internet, tem muito estudo. Tem muitos livros pra se ler, tem... nós mesmos temos o Clube Felicidade, que tá entregando caixas temáticas pra você. Só você entrar no site, se inscrever, fazer parte do clube e escolher que tipo de caixa de assinatura você quer. Eu acho que isso aí vai fazer... está fazendo muito bem pra todos que participam do clube. A gente tá fazendo essas caixas. Eu não tô falando isso por anúncio, não. Eu tô falando isso porque eu tenho recebido um monte de mensagens, o clube tá recebendo, vendo que as pessoas estão efetivamente ficando contentes com aquele momento. E essa caixa temática, com tanto conteúdo, assim, tá fazendo bem pra todos. A nossa proposta é isso, é fazer bem pra todos. E a ansiedade, gente, faz mal pra todos nós. Então, vamos destrinchar o que é a ansiedade. Então, a ansiedade, ela começa... Ela começa dentro de você, sim, mas ela começa fora. Muitas coisas vêm de fora pra dentro. É a maneira que os seus poros estão abertos, se o seu sistema, a sua mente, o seu organismo, o seu espírito está aberto pra fazer daquilo uma coisa assim, um conteúdo seu. Você não precisa daquilo, mas você se deixa invadir por aquilo. Quando a gente se deixa invadir, enfim, por um vírus qualquer, não precisa nem ser esse terrível, mas mesmo que seja uma pequena gripe, o que que está acontecendo naquele momento? O nosso sistema imunológico está debilitado. Todo mundo sabe disso, não estou dizendo nenhuma novidade. Mas a gente está ali frágil. E por que que a gente está frágil? Por uma série de circunstâncias. Claro que ninguém está livre disso. A gente não está livre de pegar coisas e de sofrer momentos e tal. E quando a gente batalha pela felicidade, a gente não quer dizer que a gente não tem momentos que a gente cai, que o sistema cai, que a gente se sente triste, que a gente chora, que a gente está melancólico. Eu sempre digo isso. Felicidade não é estar feliz e alegre o tempo todo. Às vezes, essa inclusive é uma falsa felicidade. Não é aquele bem-estar interior, que a qualquer momento, quando você precisar, está lá para você. Então, a felicidade é uma coisa íntima, guardada. Ela não precisa estar aos quatro cantos. Ela não precisa estar gritando em lugar nenhum. Ela precisa estar com você. Assim como a sua fé está com você. Assim como a sua força, o seu poder, estão com você. Então, quando a gente fala de ansiedade, se ela vem de dentro para fora e de fora para dentro, vamos primeiro começar pelo que nos cerca. O que vem de fora? De fora vem toda a pressão que a gente sofre. Nós vivemos numa sociedade, a gente vive num sistema econômico, a gente vive numa escala de valores que nos deram, a gente vive num movimento de sobrevivência, de subsistência, a gente vive com baques e precisa resistir, aí vem a nossa resiliência. Enfim, nós estamos sempre neste movimento de embate e de proteção com o que nos cerca. Então, a gente já falou muitas vezes sobre como você deve, sim, se proteger. Hoje a gente está vendo uma coisa invisível, da qual a gente está lutando muito para se proteger, a gente está usando máscara e luvas e tomando muito cuidado, mas esse mesmo cuidado serve para tudo. Essa proteção daquilo que te cerca, daquilo que te faz mal, tinha que estar constantemente com você. em todos os setores, na alimentação, nos pensamentos, nas escolhas das amizades, do amor, do que você acha que é o amor, naquelas pessoas que te cercam, que não vão te fazer bem, na maneira como você conduz tua vida, os seus momentos, cada passo da gente precisa de proteção e precisa de escolhas. Então, essas coisas que vêm de fora, todo mundo sofre pressão. Eu não acredito que tenha alguém, por melhor que esteja, por mais tranquilo, por mais numa situação privilegiada, como muitos estão, que não sofra pressões. Todo tipo de pressão está em todas as escalas da sociedade. Agora, a gente pode criar as nossas próprias pressões. Claro, se você trabalha, como eu trabalho, e precisa entregar uma coisa, como eu preciso entregar, a gente tem uma pressão de tempo. A gente tem uma pressão de dedicação, empenho, tempo e entrega. Mas isso é o nosso trabalho, a gente tem que fazer isso com prazer. A gente tem que saber que isso é bom. E, obviamente, hoje em dia, com tanto desemprego, trabalhar é um privilégio. Mas os outros tipos de pressão, e agora está todo mundo fazendo 3, 4, 5 turnos, Então, quem tem criança pequena em casa, todo tipo. Mas esse momento de isolamento traz novos tipos de ansiedade. Então, tem as pessoas que estão com ansiedade porque não estão vendo as pessoas que amam, não estão vendo os filhos ou os netos, ou uma pessoa que diz Ah, minha netinha vai nascer, eu não vou ver. Não é bem assim. A gente, às vezes, está fazendo drama onde a gente pode escolher soluções. Eu acredito que todos os problemas, todos, tem solução. Eu acredito nisso, sempre acreditei. Então, muitas vezes eu falo, gente, está aqui, está o problema. Vamos lá, vamos encarar. Qual é a solução desse problema? Como eu posso melhorar isso? Como eu consigo resolver? O que está ao meu alcance? Se não tiver absolutamente nada ao meu alcance daquele problema, não tem nada que eu possa fazer, aquilo é... Está chovendo sem parar. Eu posso tentar ajudar as pessoas em estado de vulnerabilidade, mas, mais do que isso, você não vai fazer parar no temporal. Então, vem aquele estado de aceitação. Gente, escrevam essa palavra. Aceitação não significa conformismo, porque o conformismo parece... Ah, eu desisti, eu estou me conformando, seja... Não é isso. Você aceita aquilo que você não pode mudar. Mas você trabalha bravamente, corajosamente, para mudar tudo aquilo que está ao seu alcance, para modificar e para transformar e para fazer alguma diferença. Então, pensem nesse conceito. Pensem assim, eu estou agindo assim na minha vida? Isso está ao seu alcance. Não importa em que escala. A gente pode não estar querendo... Não estar podendo mudar o mundo, a situação climática, mas alguma coisinha a gente pode fazer. Nem que seja cuidar de um vaso dentro de casa, cuidar do próprio jardim. As pequenas tarefas, elas são tão importantes quanto as grandes. Sabe? Não quer dizer assim, ah, meu mundo é tão resumido. Nenhum mundo é resumido. Todo mundo tem a sua importância nesse mundo. Cada um de nós é diferente um do outro. Cada um de nós tem sua missão, sua função, sua visão e pode interferir e pode ajudar e pode melhorar. Essa é a nossa força. É essa a nossa força. Então, vamos começar a melhorar aqui. A gente falou dessas pressões de fora. A gente pode escolher se proteger? A gente pode selecionar essas pressões? A gente pode ver o que realmente nos pressiona? A gente pode ver se tem alguma pressão que a gente está transformando em sofrimento inútil? Existe isso? Tem alguma coisa que está te incomodando de uma forma absurda e você não está modificando aquilo, não está encarando para modificar? É claro que isso está ajudando a te provocar ansiedade. Cada vez que você pensa naquilo, você passa mal. Não pode. Tem que liberar. Tem que falar assim, não, eu vou me livrar disso. Eu vou transformar ou vou aceitar de uma maneira que aquilo passe a não me fazer mal. Eu tenho uma regra na vida. Eu sempre fui muito assim, eu sempre precisei, por uma série de circunstâncias, arrumar e organizar trocentas coisas na minha vida. Isso assim, foi uma regra. É uma regra. Eu faço, estou fazendo isso nesse minuto. Sabe? Estou cercada de coisas que estão todas fora do lugar porque eu estou revendo, repensando, estou doando, estou me livrando, estou dizendo, isso fica, aquilo vai. Eu vou transformar e limpar. Então, mas eu faço isso em todas as escalas. Sempre, constantemente. E é um trabalho. É um grande trabalho. Por que eu falo isso? Porque quando a gente se propõe a fazer isso nas nossas vidas, em quase tudo, a gente vê aquilo que a gente olha e fala assim, nossa, esse canto está tão feio. Tem um canto ali do meu jardim ou da minha casa que está muito feio. Cada vez que eu olho me dá uma tristeza. Vamos lá, mãos à obra. Sabe? Vamos mudar aquilo. Não tem uma lata de tinta. Não tem uma plantinha que você bote. Não tem nada no mundo que não te ajude a mudar o que você não gosta fisicamente no teu habitat. E não tem nada que você não tenha dentro de você a ferramenta para mudar aquilo que perturba você no seu espírito. Então, as duas coisas andam paralelas. Por isso, eu acredito e acho... E depois eu vou fazer uma live sobre organização, porque eu acho muito importante. Porque eu acredito que a organização, que a gente faz, a ordem que a gente dá na nossa gaveta, nas nossas gavetas, é tão importante, é tão reflexiva da ordem que a gente dá nas nossas vidas. Então, o que está em desordem em um lugar, acaba influenciando os outros lugares. Então, é importante a gente cuidar de tudo. Aí vem o aumento das tarefas. Tem que ter disposição. E também eu vou dizer o seguinte, a hora que você está sem disposição, se desse momento tem dias na vida que são dias vazios, o que significa o dia vazio? A astrologia fala disso. Significa um momento que não é para você estar ativo. Não são todos os dias que são produtivos. Não são todos os dias que rendem. Não são todos os dias que você precisa ser super alguma coisa. Por o contrário, você vai ter os seus dias de dentro, de caramujo, ter o dia de ficar quieto, ter o dia de... Como eu falo, tem o sol, tem a chuva, tem a melancolia, tem a alegria, tem a euforia, tem tudo. Vivenciar tudo com essa plenitude não é ruim, é muito bom. Mesmo o sofrimento. Uma pessoa que perde alguém, ela precisa se dar o tempo de reflexão, o tempo de luto, o tempo de dor, o tempo de sofrimento. Isso é fundamental. Isso não quer dizer que ela vai para o fundo do poço e nunca mais vai voltar. O fundo do poço tem mola, como diz o nosso amigo. Então, a gente tem que saber que a gente não precisa ter medo de enfrentar nada. Tudo que vem, nós vamos ter força dentro de nós para encarar. Tudo. Então, vamos encarar. Visto essa ansiedade, vamos ver o que de dentro nos traz ansiedade. Coisas que a gente acumulou e não resolveu. Coisas que a gente acredita. Tem umas crenças que a gente acredita. A gente acredita assim, ah, eu não tenho o que eu queria, ou eu não sou como eu queria ser, ou eu tenho tanta coisa para fazer, eu nunca vou dar conta, eu nunca vou chegar onde eu queria, onde a sua ambição queria te levar. tem uma frase legal que diz o seguinte, na montanha, quando você está subindo uma montanha, você não pode olhar para cima, porque se você olhar, você está no meio, você está olhando aquela loucura, você fala, falta tudo isso, é desanimador. E também você não pode olhar para baixo, porque é aterrorizador. Então, essa é uma parábola para a nossa vida, é uma metáfora para a nossa vida. A gente tem que olhar para onde a gente está pisando. Ter uma visão, visualizar sim, aquilo que a gente quer. Visualizar a pessoa que a gente quer ser. Visualizar como vai ficar mais bonito aquele canto, se eu plantar uma coisa, ou se eu fizer uma horta, ou se eu pintar uma parede. Como visualizar, desde as coisas pequenas, materiais, até as coisas que estão dentro de você. Como eu posso ser? Que pessoa eu posso ser? Entendeu? É absolutamente factível. Visualizar é uma coisa. Ficar lá naquele território e não agir, não dá resultado. Então, ao mesmo tempo que você visualiza, visualiza, você tem que saber que tudo, tudo, qualquer coisa, isso serve para você, para mim, para o cara mais rico do mundo, para o cara mais inteligente do planeta, para o filósofo, para o escritor, para o cientista, para o médico, para o político, serve para todo mundo. Qualquer coisa que se faça, começa com um pequeno passinho de bebê. Qualquer coisa. Não tem como. Se você der um passo gigante, você já caiu no meio da história, você já foi para um lugar que você perdeu o equilíbrio. Então, esse subir da montanha, porque é sempre uma subida, a gente tem que realmente olhar onde a gente põe o pé. A gente tem que olhar onde a gente se apoia. E a gente tem que achar o apoio dentro de nós, o apoio dentro de nós, o apoio fora de nós, que são as pessoas que a gente ama, as pessoas em quem a gente confia, as coisas que nos fazem bem. Eu acho que tem muitos livros, muitas pessoas, muita coisa acontecendo que a gente pode recorrer, que nos fazem bem. Então, vamos usá-las. E ao mesmo tempo, essa sensação de que você olha para cima e tem tanto para fazer e você não vai dar conta, que começa assim, te dá essa, essa quase falta de ar que a ansiedade vai te trazer e ela vai partir da falta de ar para a taquicardia, para os pensamentos negativos, não vai dar certo. Então, vai ser uma valança. É como se você criasse, você está naquela montanha, você está subindo, além de olhar para cima. Primeiro você olhou para baixo, já ficou aterrorizado. Ai, meu Deus, vou cair. Daí você olhou para cima e falou, meu Deus, quanto falta. aí, de repente, você criou do nada, do nada, da sua mente, da sua apavoramento de ter tanto movimento ali onde você está, você criou uma avalanche de coisas que estão vindo, aumentando, sabe aquela bola de neve que vai aumentando, aumentando, e está vindo na sua direção. Essa é a ansiedade. É assim que ela funciona. É simples como ela funciona. Então, mas se você olhar direito, tudo é uma criação. Então, você pode ser inventiva em outras áreas. A gente pode ser uma pessoa inventiva, criativa, na crise, em áreas que não nos façam mal. Tem tanta coisa gostosa para fazer, tem tanta coisa útil, interessante, solidária, importante, relevante que a gente possa fazer. Importante para nós, sabe? Não é importante para todo mundo, mas é importante para você. Portanto, é importante. Então, essa avalanche, se você acreditar que ela existe, e se você criar, e se ela for vindo na sua direção, adivinha o que vai acontecer? Você vai cair. Não tem como você não levar o tombo, cair junto, e rolar junto. Ou seja, não tem como você não ser atingido. No meio do peito, no meio da tua força central, do chakra da sua emoção, não tem como você não ser atingido por tudo isso. E aí vem a grande força da ansiedade, as taquicardias, a insônia, a impotência, aquele não ver saída, aquele túnel na sua frente. Então, eu acho que a gente tem que começar desmanchando os mitos, desmanchando, destrinchando e desmanchando os fantasmas que a gente cria, os demônios que nos apavoram, as assombrações que não existem. E a hora que a gente conseguir enxergar que não vai vir essa avalanche e que a gente está num lugar seguro, que a gente está olhando muito bem onde a gente está pisando e que a gente pode sim ter uma coisa construtiva na nossa vida, cada dia um pouquinho e o dia que você não está disposta, você não é uma pessoa que precisa ser produtiva, tudo bem, se dê um dia de não. Não todos os dias precisam ser de sim, você tem o direito de ter um dia de não, assim como você tem o direito de chorar muito num travesseiro, todo mundo tem esse direito, todos temos o direito de desabafar, de chorar e de nos sentirmos melhores depois disso, porque quando a gente joga pra frente, pra fora, a gente limpa o nosso sistema, como pra mim está tudo bagunçado, exatamente porque eu estou no processo de limpar, então vamos bagunçar, vamos entrar nesse processo de limpar sem medo, entra nos porões, todos nós temos, vai ter coisa ali pra limpar, mas em compensação você vai vencer uma coisa muito, muito dura, que é o caminho da ansiedade, que vai crescendo, vai indo pra depressão, vai indo pra lugares que você não quer ir, e aí vem aquela, né, aqueles paliativos que são os remédios, as coisas, medicamentos, e aí você acaba sendo, criando um ciclo vicioso, um moto perpétuo, que inevitavelmente vai criar consequências pra você. Então, independente da sua idade, do seu sexo, da sua posição social, do seu credo, da sua raça, independente de tudo, você é um ser humano, e como ser humano, tudo que aqui foi dito, é útil. Você é um ser humano, você merece um caminho de luz, você merece um caminho de paz interior, mesmo dentro, aliás, principalmente, principalmente, dentro de um momento como esse. Porque é aqui e agora que a gente está se preparando pra enfrentar essa coisa dura que a gente está vivenciando. Mas essa coisa dura está nos trazendo muitas informações, muitos ensinamentos, muito aprendizado, muitas perdas, e a gente começou essa live fazendo uma oração, não foi bem uma oração, mas um momento de pensamento bom. então vamos terminar e eu agradeço muito que vocês estão aqui comigo, obrigada, obrigada mesmo. Espero que eu tenha ajudado alguém, espero que alguém esteja se sentindo melhor com o que eu disse, que possa aplicar o que eu disse, que faça bem pro teu coração, pra você, pras pessoas que você ama, que esse nosso momento seja útil. e vamos encerrar o tempo corre, né? Boa! Por isso que a gente tem tanta coisa pra fazer, porque o tempo corre bastante. Vamos encerrar juntos, assim, tendo esse segundo de silêncio, de olhar pra dentro de nós, de formar uma corrente de energia entre nós, de saber que ninguém tá sozinho, que nós estamos juntos, que um ajuda o outro, que todos são solidários, que todos têm um lado maravilhoso, independente de qualquer coisa, e que a gente tem que despertar pra esse nosso lado maravilhoso. Fazer ele desabrochar como uma flor desabrocha, iluminar esse nosso lado, alimentar esse nosso lado, fazer ele ser útil pro mundo e pra gente mesmo. E pra todos que nesse momento estão no sofrimento maior, nossa luz, nossa solidariedade, nossa emoção, estamos todos juntos, somos todos um. Namastê. Um beijo enorme pra vocês. Obrigada por participarem.